Todo o nosso museu, emuseadosport.com.br, é a nossa plataforma. Por aqui tem os arquivos de cada setor. É toda uma audiodescrição não só da atividade, mas como funciona para o deficiente visual. Os nossos alunos estão amando, é uma oportunidade única, vale a pena. Tem grandes novidades, jogos diferenciados, que eles ainda nem conheciam. Está sendo muito bacana. Parabéns a toda a equipe pela informação e pelo evento.